Olha, tem que olhar debaixo do novo avento, né? Que é carijó. É, na verdade ela é peticlana, mantigada ali. Tanto petinho. Ai, nossa. É grande, né? É. Vem com o pão todo. Isso, um gancho na pão. Que é pra desarticular os arco-prófilos. Isso é muito grande, isso aqui tem muito de testes. Come, hein? Basicamente, insetos. Vamos botar aqui, né? Acho que dá uma fila na mecha. Uh-huh. Tô com a...